Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar um ponto que foi comentado no vídeo A Cruz e a Espada, o primeiro vídeo de uma série de vídeos de história do Brasil Paralelo em que ele adota uma releitura da história, da história do Brasil. Então ele lá pela altura do minuto 46, ele diz que Portugal ao se aventurar nas conquistas de navegação do século XV, ele não buscava interesses comerciais, busca por especiarias, nem novas rotas comerciais. A principal motivação dos portugueses era a busca do paraíso, era encontrar o paraíso terrestre, a terra abençoada. Esse era o principal motivador dos navegadores. E da coroa portuguesa. Bom, esse vídeo vai tentar desfazer esse entendimento. Se você observa desde a Baixa Idade Média, Portugal tem uma atividade comercial intensa, centrada principalmente em Lisboa e no Porto. Desde o século XII ele era um importante entreposto comercial, fazia parte das rotas de comércio do Mediterrâneo. Então formou-se ali uma classe de mercadores portugueses, uma burguesia mercantil muito forte. A dinastia dos Borgonha chegou a criar leis favoráveis ao comércio. Em 1383, a burguesia mercantil do Porto e de Lisboa apoiou Dom João como rei na Revolução de Aves, o que levaria à Batalha de Aljubarrota em 1385 e à independência definitiva de Portugal do Reino de Castela. Então essa união entre a burguesia mercantil portuguesa com o rei e a sua vitória contra a aristocracia foi um traço marcante da Revolução de Aves. Então não há como dizer, como o vídeo o afirma, de que não havia uma classe mercantil portuguesa nessa época dos descobrimentos. Um livro aqui, que eu trago aqui, do Fernando Brodel, Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV a XVIII, ele vai dizer na página 123, onde ele fala das razões para a aventura das navegações de Portugal, e ele diz o seguinte, Portugal não era um reino anormalmente pequeno, nem anormalmente pobre, nem fechado em si mesmo. No conjunto da Europa, uma potência autônoma, capaz de iniciativa e livre em suas decisões. Sobretudo sua economia não é primitiva ou elementar. Então está desmentindo aqui o vídeo que diz que não havia uma classe mercantil nessa época, na época do início das navegações. Esteve durante séculos em contato com os estados muçulmanos, como Granada, que permaneceu livre até 1492. Mais as cidades e os estados do norte da África. Essas relações com países evoluídos desenvolveram em Portugal uma economia monetária suficientemente animada para que o salariado logo alcançasse as cidades e os campos. Embora os campos reduzam a cultura do trigo em benefício da vinha, da oliveira, da exploração da cortiça ou das plantações de cana-de-açúcar no Algarve, ninguém poderá afirmar que tais especializações reconhecidas, por exemplo, na Toscana, como sinais de um progresso econômico tenham sido, em Portugal, inovações retrógradas. Nem que o fato de ser obrigado a partir do século XIV a consumir trigo de Marrocos tenha sido uma desvantagem, pois encontramos a mesma situação em Veneza e Amsterdã. Além disso, Portugal possui tradicionalmente cidades e aldeias abertas para o mar, animados por populações de pescadores e marinheiros. Suas barcas, pequenas embarcações de 20 e 30 toneladas, de velas quadradas, com tripulações numerosas, nem por isso deixam de navegar bem cedo nas costas da África e nas Ilhas Canárias. Enfim, em 1385, dois anos depois da ocupação de Corfu por venezianos, uma revolução burguesa estabelecida em Lisboa, a dinastia de Avis. Essa dinastia colocou em primeiro plano uma burguesia que durará algumas gerações e que arruinou uma grande parte da nobreza fundiária. Então, temos aqui o Fernando Brodel desmontando essa tese. Aqui eu pego um outro livro aqui, que é um historiador antigo, História Geral do Brasil, do Francisco Van Hagen. É considerado um dos primeiros historiadores brasileiros. Então, ele diz aqui, sim, Os interesses do comércio, mais que a curiosidade natural ao homem e que a sede das conquistas, têm sido, em geral, a causa da facilidade do trato e a comunicação dos indivíduos da espécie humana entre si. Foi ao da especiaria do Oriente que, originariamente, se deveu ao grande acontecimento que denominamos descobrimento do novo continente. Então, a busca de especiarias, né? As cruzadas que o filme fala, né? Elas reativaram as rotas de comércio entre a Europa e o Oriente, destacando-se as cidades de Gênova e Veneza. A reconquista ibérica teve um caráter religioso de expulsar os muçulmanos, mas também um caráter econômico da classe mercantil ibérica, que queria encontrar rotas comerciais com o Oriente, alternativas ao Mediterrâneo. Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, ele fala dessa questão aqui no livro que ele tem, A História Geral da Civilização Brasileira. Na página 30, ele vai dizer o seguinte, Ele fala dos móveis da expansão portuguesa, né? As grandes mudanças que se verificam na arte náutica durante a segunda metade do século XV levam a crer na possibilidade de chegar-se contornando ao continente africano as terras do Oriente. Não se pode afirmar que a ambição de atingir por via marítima desses países de fábula presidisse as navegações no período henriquino, animadas por objetivos estreitamente mercantis. A fome de ouro e principalmente a cobiça de escravos representam, de fato, o grande imóvel dos primeiros descobrimentos dos portugueses na costa africana. E aí ele vai começar a relatar as experiências dos portugueses nessa época. Então ele diz aqui claramente que a busca de ouro e principalmente a cobiça de escravos é o grande agente mobilizador dos portugueses. Então a tese de que os portugueses eles começaram, se aventuraram pela aventura da conquista marítima apenas em 1492 com a conquista de Granada encerrada a reconquista, não havia mais nada que conquistar, então partiram para o mar. Isso não está correto, porque a conquista portuguesa começa com a tomada de Celta, na África, em 1415, bem antes de 1492. Você tem a conquista do Cabo Bojador por Gil Eanes em 1433, Alfonso Baldaia em 1434, Antão Goulsalves em 1441, Nuno Tristão em 1441, Dines Dias em 1444, Álvares Fernandes em 1446, Diogo Cão em 1482, Bartolomeu Dias, Cabo das Tormentas em 1487. Em todos esses pontos foram feitos fortalezas e feitorias. Então a ideia de que todas essas motivações foram feitas buscando o Éden não faz sentido. E que foram feitas somente depois da conquista de Granada também não faz sentido. A grande navegação se insere na busca de novas rotas comerciais e na expansão do mercantilismo que o filme parece ignorar. Ele não fala em mercantilismo em lugar nenhum. Na política econômica empreendida pelo Estado que visam o acúmulo de ouro e prata da coroa, das novas áreas coloniais e o fortalecimento dos reis, o absolutismo, esse fenômeno marca a transição de uma economia feudal para uma economia capitalista. Então é isso que está em jogo. O colonialismo foi uma das principais medidas adotadas pela política mercantilista traçada pelos Estados Europeus durante a Idade Moderna. Colônias serviam como mercados fornecedores de metais preciosos e produtos como cana-de-açúcar. Açúcar. Ao mesmo tempo, mercado para o comércio metropolitano mediante a política de monopólio colonial. Nada disso o filme aborda. A tese de que os portugueses vinham movidos pela busca do Éden parece remeter a esse livro aqui do Sérgio Buarque de Holanda que ele fala visões do paraíso. Ele explora esse tema. esse imaginário fantasioso dos navegadores na busca de um possível Éden. Então, isso o Sérgio Buarque de Holanda ele chega a comentar que isso teve um efeito bastante prejudicial porque como a pessoa vinha para cá imaginando que aqui seria um Éden, então tudo aqui era considerado dom de Deus e não obra do arador, do ceifador ou do moleiro. essa é uma frase, é um certo desprestígio do trabalho. O que você conseguir aqui é fruto de Deus e não do seu trabalho. Então, apesar desse imaginário que existia, o livro do Sérgio Buarque de Holanda vai dar vários exemplos disso. Apesar disso, não era essa a perspectiva que moveu esses empreendimentos que exigiam financiamento para iniciar essa navegação. A proposta do Sérgio Buarque de Holanda é mostrar que não existe uma ruptura entre a Idade Média e o Renascimento. Por isso que ele destaca esse imaginário medieval presente naqueles que seriam os modernos, os navegadores. Então, ele está querendo marcar aí que a saída de Renascimento para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, não houve uma ruptura. Então, ele está querendo destacar isso. Agora, na análise dele, ele marca uma diferença entre os portugueses e os espanhóis. Os espanhóis eram muito mais adeptos desse imaginário do que os portugueses, que tinham uma visão muito mais pragmática. Bom, então, Sérgio Buarque de Holanda, ele observa que essa aventura ultramarina portuguesa é eminentemente tradicionalista e muito pouco propensa a inovações. Bom, Boris Fausto, no livro História do Brasil, ele fala também da aventura dos portugueses e ele comenta o seguinte, ele fala... Está a conquista dos mouros, dos portugueses, né? Por que Portugal iniciou pioneiramente a expansão no começo do século XV, quase 100 anos antes de Colombo, enviado pelos espanhóis, chegasse às terras da América? A resposta não é simples, por uma série de fatores devem ser considerados. O próprio peso atribuído a cada um deles pelos historiadores tem variado, seja pela aquisição de novos conhecimentos dos fatos da época, seja pela contínua mudança de concepções sobre o que é mais ou menos importante para se explicar o processo histórico. Por exemplo, sem ignorar o papel do infante Dom Henrique e de sua lendária escola de Sagres no incentivo à expansão, hoje já não se acredita que esses fatos tenham sido tão relevantes quanto se pensava alguns anos atrás, né? Inclusive a escola de Sagres não é uma escola, né? Não é uma escola física, né? Para começar, Portugal se afirmava no conjunto da Europa como um país autônomo com tendência a voltar-se para fora. Os portugueses já tinham experiência acumulada ao longo dos séculos XIII a XIV no comércio de longa distância, que mais uma vez falando da atividade comercial de mercadores portugueses. Embora não se comparassem aos venezianos genoveses, o que há quem iriam ultrapassar. Aliás, antes dos portugueses assumirem o controle do seu comércio internacional, os genoveses investiram na sua expansão, transformando Lisboa em um grande centro mercantil sobre sua hegemonia. Então, veja, Gênova, para competir com Veneza, financiou expedições portuguesas de navegação. A experiência comercial foi facilitada também pelo envolvimento econômico de Portugal com o mundo islâmico do Mediterrâneo, onde o avanço das trocas pode ser medida pela crescente utilização da moeda como meio de pagamento. Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país, próxima às ilhas do Atlântico e da costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com correntes marítimas favoráveis e elas começavam exatamente nos portos portugueses e nos situados no sudoeste da Espanha. Então, até a geografia ajudava aí Portugal. Embora alguns historiadores consideram a Revolução de 1383 uma Revolução burguesa, o fato importante está em que ela reforçou e centralizou o poder monárquico a partir da política posta em prática pelo mestre de aves. Em torno dele foram se reagupando os vários setores sociais influentes da sociedade portuguesa, nobrezas, comerciantes, a burocracia nascente. Esse é um ponto fundamental na discussão sobre as razões da expansão portuguesa. Isso porque nas condições da época era o Estado, ou mais propriamente a coroa, quem podia se transformar em um grande empreendedor, se alcançasse as condições de força e estabilidade para tanto. Então, aqui ele também destaca o gosto pela aventura dos portugueses. Aí ele fala nessa questão dos navegadores, fala dessa questão também do imaginário. Ele diz assim, Não devemos tomar como fantasias desprezíveis, encobrindo a verdade representada pelo interesse material, os sonhos associados à aventura marítima. Mas não há dúvida de que o interesse material prevaleceu, sobretudo quando os contornos do mundo foram sendo cada vez mais conhecidos e questões práticas de colonização entraram na ordem do dia. Então, essa visão de Boris Fausto. Então, conclusão. Os interesses dos portugueses na expansão marítima eram predominantemente comerciais. A sua lógica não se limita à perspectiva dos navegadores, desse imaginário do Éden prometido, que existia, mas não era o determinante do empreendimento. Certo? Então, temos que encarar esse empreendimento dentro da lógica mercantilista que caracterizou o século XVI. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu gostei e de se inscrever no canal, porque eu devo estar apresentando também outros vídeos sobre outros pontos colocados nesse filme. Obrigado.